Meu pé de pimenta malagueta que eu ganhei de aniversário, meu aniversário agora em julho, e este é o solzinho que ela tá tomando pra fotossíntese dela, porém, né, tô com medo de ser muito pouco pra ela. Quem tem pimenta aí, gente, e cuida em apartamento, morro de medo dela morrer e não dar os frutos, né? Amo pimenta, porém, nos mercados que eu vou aqui em Brasília, só vende pimenta industrializada, né, aqueles molhos prontos. Não consigo achar aquelas pimentas pra fazer em conserva, sabe? Essa aqui é a malagueta que eu ganhei da minha cunhada, Daniela. Olha que linda, gente, sempre quis ter um pé de pimenta em casa. Tinha, né, quando era criança lá na Bahia, mas aqui em apartamento é meio difícil. Vamos ver esse vinga, tô feliz.